Conheça a história de uma das divas da comunicação. Hebe Eterna é a exposição em cartaz aqui no Farol Santander. Considerada a madrinha da TV brasileira, Hebe Camargo iniciou sua carreira no rádio lá nos anos 1940. Através de fotos e vídeos raros, a mostra imersiva, interativa e luxuosa percorre os anos de sucesso da apresentadora, que no dia 8 de março completaria 90 anos de idade. A ideia da exposição é passar um dia com a Hebe. Então você começa arrumando o cabelo e batendo um papo com o cabeleireiro, assim como ela fazia. E segue para o seu acervo pessoal de sapatos e vestidos. Só lembrando que nem tudo está aqui, afinal, a Hebe nunca repetiu uma roupa. A mostra também nos apresenta a Hebe Cantora, com vídeos de suas performances e destaque para o seu piano. E para finalizar, não poderia faltar o selinho mais famoso do Brasil. Você pode visitar a exposição até o dia 2 de junho e a entrada dá acesso ao prédio inteiro, então não perca essa chance. Outras informações você encontra no site farolsantander.com.br E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto